Música Enquanto a perfeita alfa A cruz do meu Redentor Enquanto a perfeita alfa Onde padeceu o Senhor O Deus é Deus mais eterno Nesses tuas pedaças nos brilhou O Deus é Jesus reino eterno O Senhor do meu Redentor 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 E o Deus é Deus mais eterno Pessoas que me presta nos Deus O Senhor Jesus encontrado O Senhor todo é Jesus Oh glória a Deus nas alturas O Senhor todo é o Senhor A vida e sempre amadoras E das o Senhor todo é o Senhor O Senhor Jesus encontrado Pessoas que me presta nos Deus O Senhor Jesus encontrado Pessoas que me presta nos Deus 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 Pessoas que me presta nos Deus